Tainara é vendedora desta loja de roupas e acessórios em Jardim da Penha. Ela foi contratada há menos de dois meses. Estava procurando emprego, fiquei uns dois meses sem trabalhar. É muito bom saber que você vai ter ali seu dinheirinho todo no final do mês, estar segura dos seus direitos trabalhistas. São quatro lojas na Grande Vitória com 12 funcionários no total. E vai ser necessário contratar pelo menos mais cinco pessoas para dar conta do movimento de final de ano. Mas não está fácil encontrar candidatos às vagas. Nós temos 14 anos de comércio e de uns dois anos para cá está bem mais difícil de arranjar profissional. Não aparece, não tem gente para trabalhar mesmo. A gente não exige que seja qualificado, a gente não pede experiência, a gente só quer quem tem a vontade de trabalhar que a gente ensina. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, aqui no Espírito Santo, seis mil novas vagas de emprego estão sendo abertas já a partir de outubro de olho nas vendas do final do ano. É nesse período que tem a Black Friday e principalmente o Natal. Em todo o país, a estimativa é que 110 mil vagas de emprego sejam abertas. Esta comerciante, que também preside a entidade de lojistas do Polo da Glória, afirma que os próprios comerciantes dão qualificação para os novos contratados. Nós contratamos a pessoa que tem o mínimo dos requisitos, mas não precisa de ter experiência. A gente ensina, a gente faz todo o treinamento com essa pessoa. A maioria é de emprego temporário, no comércio e no setor de serviços. Mas algumas dessas vagas sempre acabam se tornando permanentes. Metade das lojas precisa de alguém para estar no quadro, tanto temporário como permanente também. A gente pode falar que hoje a gente tem em torno de 200 vagas de vendedor abertas já imediato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL